Me sou o Simarami, sou o Simarami Eu sou o meu rosseiro, esteja, sou o Simarami Me como é o meu marê, sou o Simarami Sou o meu sogar e diz, meu filho, sou o Simarami Onde é o Gami, 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 Gami Gami, 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 Gami Bairinho, barolinho, cari, bambinho, barolinho, cari Bairinho, barolinho, cari, 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 pop Bairinho, barolinho, cari, bambinho, barolinho, cari Bairinho, barolinho, cari, 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 cari Eu sou o Simarami, sou o Simarami Eu sou o meu rosseiro, esteja, sou o Simarami Me como é o meu marê, sou o Simarami Simples, solírio, desculpia, sou o Simarami Oh yeah! Pap-A-B-Dubi-Dubi-num Pap-A-B-Dubi-num Pap-A-B-Dubi-Dubi-num Síntimo de Strencarlo Pap-A-B-Dubi-Dubi-num Pap-A-B-Dubi-dubi-num Pap-A-B-Dubi-num Splicando de Strencarlo Gummy, gummy, gummy Gummy, gummy Gummy, gummy, gummy Biting, bad only forty Bumping, bad only forty Breading, bad only forty Fari Pop Fari Pop Fari Pop Fari Pop Fari Pop Fari Pop